Música Olha só galera, eu sou Israel Espíndola e este animalzinho de grande porte, partido agora faz companhia no horário do almoço, RCN Sports no ar. Sem delongas, já vamos começar direto com a última partida da quartas de final, Fluminense e Barcelona de Guayaquil, está aí no seu televisor. É meus amigos, a esperança de ter um Fla-Flu na semifinal foi por água abaixo, porque o Fluminense empatou e com isso disse adeus a Libertadores. Dois brasileiros fora da Libertadores, dois tricolores, hein? O tricolor paulista e o tricolor carioca, coincidências ou não, faz parte do jogo. A partida aconteceu no estádio monumental de Barcelona, em Guayaquil, Equador. O técnico Roger Machado mandou a campo uma equipe bem diferente do habitual, com problemas para escalar jogadores de ataque que atuam pelas pontas. O treinador abriu mão do 4-3-3 e entrou em campo com 4-4-2, no qual o Ganso ficou responsável por articular as jogadas de ataque. O tricolor carioca até ofereceu perigo, mas o gol que é bom, nada. E aos 27 do segundo tempo, aí o Mastriani do Barcelona abriu o Pacar 1-0. E aos 48 já, o VAR aí marcou um pênalti a favor do Fluminense no lance que Lucas Claro sofreu falta de Ribeiros dentro da área. O atacante Fred foi para a cobrança e marcou, mas o empate de 1-1 foi insuficiente para tirar vaga do Barcelona. Olha só, volto para cá, diretor. O titular do confronto decisivo dessa quinta-feira contra o Barcelona e o Guayaquil pela Libertador foi o Paulo Henrique Ganso, que fazia uma boa partida. Mas, bicho, teve uma cena, pode encher a tela aí, diretor. Cara, olha ele sendo carregado de maca. Isso porque no primeiro tempo ele foi dar uma bicicleta e caiu apoiando com o braço direito. Viu, torcida brasileira? Temos torcida aqui no estúdio hoje, diretor. Olha lá a bicicleta que ele foi dar. Ele caiu apoiando com o braço direito. Meu, isso aí dói pra caramba. Saiu de lá carregado, chorando demais o Ganso. Mais uma vez o Ganso vai ficar aí fora de bons tempos aí dos gramados. Agora, galera, tem uma coisa no Fluminense que me pega. Rapaz, eu não consigo ver encantamento nesse futebol do Fluminense. É um futebol apático, é um futebol, sabe, você não consegue, por mais que, igual a Olímpia contra o Flamengo. Os caras foram goleados, mas jogaram bola, foram pra frente, foram pro ataque. Já o Fluminense sabia que precisava, né, da vitória ou de um empate com mais gols. Mesmo assim, fez um jogo morno, um jogo, assim, sabe, muito... Olha, não gostei. E esse time do Fluminense parece que não encanta ninguém, hein? A não ser o torcedor do Fluminense que passa raiva, muita raiva, junto com o torcedor do São Paulo. Bom, depois do jogo, é claro que a cobrança foi pra cima do técnico Roger Machado. É, meu amigo, já tem gente de olho na cabeça dele que pode rolar. Mas vamos ouvir aí o técnico que comentou desta cobrança. Então, o Sala já começou a perguntar, a pergunta já responde, no início, o meu sentimento quanto ao externo. Eu me preocupo internamente em trabalhar, né, e buscar e arrumar soluções. Sabia que esse era um jogo importante, né, o mais importante do ano até esse momento. E as pressões externas, elas são inerentes às expectativas em cima de tudo que fizemos a Libertadores até esse momento. Em cima da história, da história do tamanho do clube. Você não tem nada errado nas pressões externas, né, buscarem entrar pra dentro dos maus resultados, né, das eliminações. Eu não me preocupo com o externo, né, eu trabalho internamente pra levar a campo os atletas na sua melhor forma. É, rapaz, aqui no Brasil é assim, o time não joga, quem paga o pato é o técnico. E a cabeça do Roger tá a prêmio já na diretoria, a torcida tá cobrando, querendo aí que ele saia do comando do Fluminense. E aí